Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Esse é o processo 5, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Eu sou o Luiz Bóris Luiz Carlos de Sousa, sou o condutor de discussão. Expliquem, a senhora traz uma proposta de acordo no valor de mil reais para a prefeitação. O senhor tem alguma contra-proposta, doutor Dom Vitor? Sim, eu tinha até comentado com a doutora, a proposta de 5 mil. É, eu ao que vi aqui, existe uma discussão sobre um período de 3 meses, que se alega se existe ou não o vinho de empregatício. É isso? E é uma diferença... Nós alegamos um período de 5 meses antes da notação da empresa. E a empresa reconhece 2 meses apenas, né? Na verdade, em seu mês, ele não houve a prestação de serviços contínuos, ele prestou serviços de montador e algumas... Eu verifiquei... Então, assim, eu acho, doutor João, que a gente não chega nesse montante de 5 mil aqui, né? Porque o total do contrato são 5 meses de contrato, 5 contratos. Então, se somar o período que nós alegamos ser em registro, junto com o registro, dá 6 meses. Então, se você for um mês registrado, você vê as verbas da rescisão desse fato do contrato por causa determinado, né? Que é dar um contrato de experiência. E a empresa realmente não reconhece esse período anterior do que ele foi registrado. O salário também, ele agrega que foi um salário maior, a gente... Eles são 100 reais por mês, de diferença, que é a alegação. Mas ele não recebeu isso. Ele não recebeu, por fora. Ele recebeu que estava na... Não, sim, doutora, mas isso aí a gente está já falando... Não, em valores, doutora, para a gente chegar no arroz. Iniquidação de sentença, né? Se está certo, se não está. Então, a proposta que o juiz faria e faça é a seguinte. Eu vou pegar o período alegado pelo autor, de 6 meses, eu vou pegar a renovação que vocês alegavam, doutora. E aí, se a gente fizer essa conta, daria... E aí, se a gente fizer essa conta, daria... A proposta do juízo é de 1.500 reais, o doutor. Bom, para que vocês entendam da onde estou tirando o raciocínio. Eu peguei, para fins de cálculo, o tempo que o senhor está alegando de contrato, e estou pegando a remuneração que a senhora apontou. Ele apontou aqui, ainda, uma... E aí, eu fiz o cálculo do que daria... No que daria... É... É... De férias... Desculpa, de décimo terceiro, desses seis, doze avos. O que daria de fundo de garantia, dos dois, doze avos. Se vocês quiserem me acompanhar aqui... E do que seria... É... É... De férias, acrescido de um terço. E tem um pedido de... É... Adicional de insalubridade. Então, eu estou pegando... Essa diferença... Aqui, estou dividindo por dois o risco. Só que ele já recebeu... Fundo de garantia, um doze avos de férias e um doze avos do décimo terceiro, né? Então, por isso eu fiz o arrebondamento em mil e quinhentos reais. Então, com a base que vocês me trouxeram, eu peguei o que nós temos de mais controvertido, né? E que pesaria mais na coordenação. E estou oferecendo, propondo como acordo uma divisão por dois. O senhor falou uma proposta de cinco mil e a outra... A empresa de mil reais. Então, se a gente fizer as diferentes, fizer a conta aqui. Seis doze avos de décimo terceiro. Seis doze avos de fundo de garantia. Férias acrescidas do terço. Mais seis doze avos de insalubridade, que é a alegação. E eu estou dividindo por dois. Isso daria tudo os três setecentos e noventa. Eu estou dividindo por dois. Isso daria mil oitocentos e noventa e cinco. Só que, como ele já recebeu, sobre aquele mês que há, que está em controverso no contrato de trabalho, eu estou reduzindo a proposta do juiz para mil e quinhentos reais nessas condições. Então, eu estou dividindo exatamente o risco que tem. Tem interesse? A proposta mínima dele passou a ser de, no mínimo, três mil. Ainda quase a liquidação, né? É assim, o problema é que se não, se não, se ele não conseguir fazer, convencer o juiz com relação a isso, que é o juiz com relação a isso. Eu reconheço esse juiz com seis meses. E a testemunha dele é tio dele? A testemunha dele é tio dele? Não, a testemunha dele não é tio dele. Não, o que está aí fora não é tio dele. Não. Não é filho do Maldinho? Não, é filho do Maldinho. Você não é filho do Maldinho? Sou. Sim. Só que assim, até esse tipo de... Mas eu até entendo que a prova principal seria dar reclamada por afirmar a prestação de serviço. Já é um mês. Esse é um mês eu reconheço. Esse mês eu já proponho um acordo em cima disso. Eu realmente acho, doutor João, que a proposta, pensando, e aí eu fiz até a questão de fazer as contas aqui para mostrar para vocês, dentro dos elementos que vocês mesmos me trouxeram aqui. Como eu sempre faço, vocês sabem que eu trabalho sempre assim. E tratando da divisão de risco mesmo. Então, da forma como eu apresentei aqui... O cálculo que eu fiz foi o seguinte. O período que nós alegamos 100 dias são cinco meses. Então, eu até tinha colocado aqui o salário de 1.700. O décimo terceiro daria uns 700 reais. Praticamente 708. Férias mais um terço daria quase mil. Mais um FGTS desse período sem registro. Então, ficaria praticamente quase dois mil reais esse período sem registro. Nesse terceiro, férias e FGTS. Tá. Mas aí é reconhecimento do pedido, né, doutor? O que eu fiz aqui... Não, entendo. Eu até entendi porque dividiu o risco. É, ó. Décimo terceiro, férias, FGTS e insalubridade. Ó, ó, insalubridade. É porque no meu cálculo, eu incluí uma situação. Ele recebeu as verbas recisórias, só que com o término antecipado do contrato de experiência. Se eu comprovo o vínculo dele com a empresa, eu estou pedindo a nulidade desse contrato de experiência. Ou seja, com a demissão dele sem registro à causa, ele teria que receber aviso prévio e a multa dos 40%. Entendido a palavra mágica, né? Seca. 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 Aqui a gente está trabalhando... Mas, para calcular o papel de acordo, o risco eu coloquei ainda esse valor. É, a situação é assim da gente passar. Primeiro, provar. Ele trabalhou como montador, ele era sobrinho do nosso gerente de obra na época. A partir do momento que ele começou a prestar os serviços, uma ou duas obras, ele foi efetivado. Ele ficou na empresa, ele saiu para o desentendimento, recebeu tudo o que ele tinha. A empresa está fechando. Tocou aqui ó, tem um obras prévio de um dos últimos funcionários. A empresa não vai mais operar. Então, como eu disse para o senhor, a empresa do meu marido, eu tenho toda a intenção em resolver o problema sem causar muitas delongas. A proposta de acordo de mil reais é um acordo que eu consigo honrar, que eu consigo pagar daqui a 15, daqui a 30 dias. Nessa proposta do juízo de 1.500, a empresa tem interesse? Eu não consigo pagar. Eu disse para o senhor, se eu tiver as condições, eu estou com folha, eu estou com dívida atrasada. Eu consigo honrar mil reais aqui. Eu poderia até conversar com ele sobre essa proposta de 1.500. de 1.500. Conversa. Mais lá. Nossa senhora, eu conversei com ele na proposta de 1.500. Ele concordou, mas precisava de uma parcela só. Por favor. O senhor é assim. O senhor sabe, a gente já fez isso, né? O acordo, o depósito sempre certinho. É que assim, a gente está no final do mês, eu tenho folha agora. Então, de expor de uma vez só, se for daqui a 30 dias. Pode ser. Só se for daqui a 30 dias, porque agora, obviamente, não vou ter como viabilizar. Eu não vou fazer negócio de manhã. Até o prazo eu entendo. É. Porque se fosse assim, duas, três, aí seria... Então, pode ser 1.500 uma vez, mas para daqui a 30 dias. Marlândia fala um pouquinho batalha. Bom, então, mas para você deixar... Deixado. A gente não é um 23 de julho, bom? Eu tenho que falar de mãe, Pode ser em conto... Pode ser em conto para... É, eu ia até pedir, porque, na sua folha está aqui um dia, mano. Estou 5h. Não está 5h, né? Que dia é a última. É! que dia que vai cair o quinto? só pra eu ver 1, 2, 3, isso pode ser dia 7 é um número foi dia 7, doutor porque é a hora que eu viabilizo a folha dia 7 não, ah não mas aí a gente tá falando de 30 dias dia 29 de abril maio 29 de segunda 29 de segunda 29 de abril não, nós estamos em março então 29 de abril um sábado vai ser dia 2 não, eu não tenho a empresa tá fechando, eu tô tomando certo dia 2 de maio dia 2 de maio o final dessa semana aqui, que dia que faz? só pelo dia 5 dia 5 não, aí seria dia 8 é a folha, né? é, eu tô me avisando com o parlamento, doutor dia 8 de maio aqui ó, tem uma proposta do parcelamento pra pagar mais? eu consigo adiantar um pouquinho e vai porque 1.500 assim eu sei porque eu tô vendo a companhia no finanço eu não tenho não tenho pra pagar agora se fosse em duas vezes a primeira pagaria agora? é 15 e 30 que eu falei pro sábado eu tenho que viabilizar 15 e 30 e o que você prefere? 1.500 uma vez só no dia 8 de maio? ou uma parcela daqui 15 dias que vai pra metade de abril e a outra metade de maio? eu tô de maio pode ser em duas vezes pode? pode ser em duas vezes? fica mais fácil que não vai conseguir eu também e aí fica pra daqui 15 dias aí 15 dias e aí a gente vê os outros 15 aí cai dia 28 não, daqui seria praticamente 15 de abril e 15 de maio é? 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 pode ser naquela conta pode ser naquela conta a conta da doutora Kéder não sei se tem salto